É ruim, mas é bom, né? É ótimo! Ah, esse aqui não sabe, né? Aí, ó, juntamente Bambam 3FC É 3FC, né? 3FS 3F 3F Ah, viu, ó Segue lá no Instagram e no YouTube Bambam 3F 3F Como é que é? Já me esqueci de novo Foco, força e fé, cara 3F 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 Foco, força e fé, viu? 3F Não sei de onde é que eu tirei esse aí Aí, ó, já não gostei de roda de alumínio na dianteira Dá trabalho, né? Dá trabalho Tem que secar toda vida Cada vez que lavar o para-viso tem que estar secando Não é pra mim isso aqui É só pintar a roda, cara Ah, botar O Ziza tem umas speed pintadas de preto lá Vai ser Eu não Vai ficar arrumando massa É, né? Eu quis botar essa aqui pra ver como é que ficava Fica bonito, mas ó Fica pingando na roda Não dá, não dá, não dá Eu já tô atrasado aí Tem que ficar perdendo tempo secando roda Tá bom Ai, para de pingar, por amor de Deus Aí o tinhoso, ele me mo... Não, aí o tinhoso, ele me moeu a gabina toda Tô com a marga na boca ainda, Lucas É, bomzinho em nada, mas... É, bomzinho em nada, mas... É, é... Doce, doce... Agora vai dar boa Como é que tá o nível? E aí os guris Chegar ali na hora certinho, ali sete horas Chegar antes um pouquinho Vinha pegar a chuvarada ali pra trás E agora o céu tá estrelado Aí, pode ficar a vida do caramba Queria ver se eu chegasse mais seis Mais seis horas Agora não era igual, ia dar de um grau na roda bem rapidão Se não, só não abarto Eu vou lá, descarrego, carrego e abarto Aí dá-lhe um talento geral Tem que botar um volante pequeno Já baixei o volante, olha Ele fica na... Na curva dele, fica bem no meio do velocímetro e do contagio, olha Tá na na enchargem Vou botar um volantezinho pequenininho Gente, dá um volantezinho aí, topzera Chama a nós Chama os gurinhos E os gurinhos não só bordaram Tem que puxar o parapuço pra botar aqui também Agora tem que puxar tudo o painel Já puxou, né? Perdi o parapuço dentro da gabina e não acho mais É um raio Dura-deus Dura-do-tempo Vão atravessar pra outro lado do mundo Via, né? Parou o transporte Aí o cara freia, perde embalo, reduz uma marcha Aí ele vai pra lá e o cara não consegue passar Só vou conseguir porque eu tô vazio, gente Tive esse carregadinho aí com uns 10, 13 mil quilos e já não Podia ir pra trás dele lá que não embalava mais Mas aí como tô com uns 5 mil quilos só, daí dá boa Não acho que nem dá isso Ai, tem um empurrando aí, ó Sai daí, tio É passado, passa, gargão Fica Me dá duas altas nas corna Chama, vamos dar Tchau Cheguei aqui pra descarregar já Já vim com o VM aqui descarregar uns Uns bags de cemento, cara Só que aquela porta lá, eu acho que era aberta, se não me engano Nem me lembro Mas eu acho que é Não tinha aquela parede lá Sei lá Esperava o tio da carreta descarregar primeiro Sei lá do que que ele tá carregado Pra depois eu descarregar Tô vendo que eu tô bem enrolado aqui Bem, bem, não é pego Eu achei que ia ser rápido Descarregar, carregar e vazar Tô elascado Vou abrir a porta pra deixar no jeito Essa porta também tá bem ruim de abrir Meu Deus Oh, portinha Portinha, portinha Portinha, portinha Meu nível Passei no cima ainda pra Rolava umas rodas ainda hoje, olha Antes de vir pra cá Não, tomei café achando que ia ser rápido Nossa, virou umas pias aqui, olha Eles vão ficar putos descorrendo Marcos, eu não tenho virado muito Marcos, eu não tenho virado muito Marcos, eu não tenho virado muito Se não, eu tô lascado Poeirão das brancas Poeirão das brancas O negócio é aguardar Vou dar uma esticadinha no esqueleto Enquanto eles não chamam pra descarregar Tô bem enrolado hoje Meu Deus Agora começaram o carregamento, né Carretinha do Dogra Carretinha do Dogra Esse é o braço Não foi bom Dá pra fazer Pelo amor Em primeiro lugar Carretinha do Dogra Já vão ter que baixar uma estileira de cada par Se botar do lado dentro Pra não passar na porta Pra eu passar na barra Tua doida É da boa, é da boa, é da boa. É da boa, é da boa, é da boa, é da boa. É da boa, é da boa. É da boa, é da boa. É da boa. Beleza, o carro carregado, a nota na mão. Bora emronar agora. É da boa. É da boa. É da boa. É da boa. Tchau, obrigado. Partiu o posto de cima, agora dá um talentinho. Mais tarde em busca do BH. Vamos se botar, né? Não vou passar nem água nos pés. Olha-se. Bora dar. Tchau. Tchau.